Ei gente, hoje eu vou montar com vocês uma lancheira nutritiva em apenas 5 minutos Inclui um sushi de banana Sushi? Que isso Lu? Ai gente, é que aqui no Canadá eles falam sushi, mas eu quis dizer sushi, tá? Continuando Inclui um sushi de banana com apenas 3 ingredientes E um sanduíche super prático, gostoso e rápido de se fazer Vamos lá? Hoje essa lancheira vai pra Lili, né? Normalmente lá na escola dela não pode mandar nada que tenha amendoim ou castanha, nada disso Porque tem algumas crianças com alergias severas Mas hoje ela tá indo num passeio que não tem nenhuma criança com alergia, alimentícia nem nada disso Então eu posso mandar coisas assim à vontade E bem, no final do vídeo eu volto pra mostrar se ela comeu tudo ou não Eu vou montar essa lancheira Vocês vão perceber que eu uso muito essa tortilha aqui em casa Essa é a de trigo, a preferida da família Mas existe uma de milho que é gostosinha também Bom, hoje a gente vai precisar de duas tortilhas Uma pro sanduíche, outra pro sushi No sanduíche é legal que a gente foge um pouco do pão normal, né? E aí faz algo diferente, mas gostosinho Bom, eu vou usar queijo e umas fatias de presunto de peru que a Lili tá amando comer Mas eu deixo a dica de colocar queijo com frango desfiado ou queijo com tomate e orégano Que na verdade é meu preferido Daí, dobra na metade e leva numa sanduícheira Gente, vamos que vamos que os 5 minutos estão passando Enquanto tá esquentando o sanduíche, vamos preparando o sushi O sushi, pra quem mora no Canadá, né gente? Não vamos discriminar ninguém Vamos usar a tortilha, Nutella e banana Então agora pega a Nutella e espalha na tortilha toda Nutella tem vitaminas e gordura que as crianças precisam Só que contém açúcar, né gente? Então tem que consumir com moderação Ao invés de Nutella, dá pra usar também pasta de amendoim Agora pega a banana e põe no meio A melhor forma é com ela arqueada pra cima Então a gente envolve ela com a tortilha Tipo um cobertorzinho gostosinho Terminou de embrulhar? Vamos cortar Corta, 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 corta Olha que lindinho que fica Nesse meio tempo o sanduíche já deve estar pronto Daí a gente organiza tudo bonitinho nas vasilhinhas Eu vou mandar junto uma frutinha vermelha pra dar uma cor Uma das favoritas da Lili é a framboesa E ela gosta de comer assim Uma em cada dedinho Por isso eu sempre mando 10 Pra tomar vai uma vitamina de manga Tô colocando um pedaço de manga congelada Leite sem lactose no caso da Lili E um pouquinho de maple syrup Que é um melado natural do Canadá Mas você pode substituir por açúcar mascavo ou mel Daí bate tudo Eu tô mandando a vitamina nesse pote térmico aqui Pra conservar a geladinha Prontinho Temos o sanduíche Temos o sanduíchinho O sushi de banana A fruta E a vitamina de manga Gente, olha a louca Ó, eu trouxe aqui fora pra mostrar o lanche numa luz boa Tá? Tá aproveitando assim que o dia tá lindo Aliás Ó, deixa eu mostrar pra vocês Olha que maravilhoso E especialmente com essa cerejeira florida, gente Que coisa mais linda Bom, voltando pra dentro Vamos fechar essas vasilhas, né? Essas aqui Elas se encaixam umas nas outras Eu acho bem legal Se o dia estiver quente É melhor mandar tudo numa bolsa térmica E de preferência com bolsas de gelo lá dentro Senão essa Nutella vai melecar tudo, gente Essa aqui é em gel Eu não vou mandar hoje Porque tá meio frio lá fora ainda Mas vou incluir água pra ela tomar Bom, no final das contas Eu acho que eu gastei até menos de 5 minutos pra fazer tudo Foi bem rapidinho Água Vazia Chapéu Essa aqui é a vasilha do sanduíche Vou com uns pedacinhos Essa é a vitamina Só um rostinho Comeu todos Bom, se você gostou desse vídeo Deixa o seu joinha E comenta aí Pra eu continuar fazendo vídeos como esse Grande beijo Vazinha canada Pra eu começar Ficou Tchau Tchau Búeim Legenda por Sônia Ruberti